Cinco minutos aqui você deu uma aula que esclareceu muita dúvida, deu muita dica. Essas dicas estão dentro do treinamento? O que é isso? É vídeo-aula? Explica pra gente. Nós temos mais de 50 vídeos-aulas. Sabe o que é isso? 50. Você tem 3 meses de treinamento, se você quiser pode adiantar. Mas eu não aconselho você fazer isso. Eu aconselho você seguir exatamente o treinamento como tem que ser feito. É um tratamento eficaz pra ejaculação precoce? Totalmente eficaz. Tanto é que nós estamos assim, nós estamos com 583 homens em treinamento. Eu acompanho a cada 15 dias, eu faço ao vivo com eles. Eu entro ao vivo com todo mundo do aplicativo. Faço reuniões com eles a cada 15 dias pra eles avançarem. Ou se eles quiserem tiver alguma dúvida, alguma coisa que eles querem comentar, conversar, sobre o treinamento, eles falam comigo. Pessoalmente comigo. Eu vou pessoalmente falando com eles. Ou seja, eu abro uma sala de reunião, onde todos podem participar, cada um tem sua vez pra esclarecer. E às vezes os que querem fazer um tempo maior, eu fico com eles um tempo maior. Então é muito legal. Além deles terem tudo. Eles têm as videoaulas, eles têm os gráficos explicando, eles têm toda a parte teórica, tem os e-books. Tá, deixa eu entender. Tô com a ejaculação precoce, eu vou baixar o aplicativo e vou exercitar em casa, na privacidade. Eu preciso estar no relacionamento, sozinho eu consigo resolver. Não, não precisa ter parceria fixa. Antigamente se falava isso, hoje não. Você vai treinar o que você vai jogar. Treina o jogo. Então, nós criamos, eu criei no aplicativo, todos os exercícios, que é um condicionamento. A gente vai resetar, tipo assim, resetou, tô a ejaculação rápida, resetou e começa novo. Você vai voltar lá nos 15 anos e começar certo. E aí tem os exercícios progressivos pra você gravar. Gravou? Pode jogar à vontade. Não me interessa onde você vai dirigir o carro. Você vai saber dirigir o carro. Eu faço qualquer aposta com você, você vai saber dirigir o carro. Por quê? Porque tem exercícios progressivos e que estão comprovados há 40 anos que eu trato isso. Eles estão super comprovados. E o difícil foi, Diego, transformar tudo que era presencial, que é o meu trabalho de anos, pra internet. Mas a gente conseguiu. Foram dois anos de, assim, trabalho diário pra poder produzir os exercícios e os vídeos. Tudo que era no presencial. O meu consultório, com o meu paciente, explicando pra ele, desenhando pra ele, mostrando, levando pra casa. Progressivos exercícios. Tudo isso eu fiz, nós fizemos isso pra internet. Então, assim, foi difícil, mas ficou perfeito. Nós fizemos dez homens, que a gente fala de homens testes, né? Os primeiros testes são os que foram, nós fomos aperfeiçoando o aplicativo. Hoje o aplicativo tá perfeito. Esse homem, sozinho, em casa, ele vai poder, como se ele estivesse num consultório, com uma consulta particular, com menos de uma consulta particular, ele vai fazer o treinamento todo. Ele baixa o que ele quer, ele faz no tempo dele, tá? E ele vai concluir o treinamento. Sozinho. Agora, eu não tenho parceira pra treinar. Eu não tenho parceira pra jogar, mas eu tô treinado. Vai jogar, meu filho, pode jogar. Você já tá treinado, pode jogar. Então, tá gravado, não importa. Eu digo pra eles, assim, ó. Eu vou te ensinar a dirigir. E o treinamento são dois pedais. Um pra acelerar, um pra retardar. O treinamento da ejaculação. Só que a anamnese já leva o cara certo pro lugar certo. Não é um curso, como qualquer outro, que você entra e diz assim, essa aula número um, aula número dois, aula número três. Não é assim. Não é curso. É treinamento. Então, ele tem uma anamnese psicológica. Ele tem uma anamnese. Ele responde uma anamnese. O que é anamnese? Avaliação. Esse cara vai dizer, ah, eu tenho um problema de ereção, mas eu também sou ejaculador rápido. Ele vai fazer tais exercícios. Eu sou, não é pra todo mundo igual. Eu sou um ejaculador e tenho um problema de libido. Ele vai melhorar as duas coisas. Então, não é um curso. É, na verdade, por isso que foi difícil de criar, Diego. Porque é um aplicativo. Ele foi um treinamento específico pra esses homens. E imagina só você poder dominar esse corpo. O que eu ensino você é assim, ó. A cabeça de cima, mandaram a cabeça de baixo. Você só vai ejacular a hora que você quiser. E você não perde uma ereção. Por quê? Porque você não passa do ponto. Existe um ponto que chama ponto noventa, que eu ensino lá no treinamento. O que é isso? É um ponto que não é o máximo. Você vai aprender isso lá no treinamento. Se você não passar desse ponto, você nunca perde a ereção. O que que acontece? E você só vai mandar a ejaculação quando você quiser. Você vai apertar o pedalzinho do acelerador. E é isso que eu ensino no treinamento. Então, quando eu desenvolvi a técnica, a técnica de fazer compressão, stop start, squeeze, que você vê aí na internet, não dá certo no Brasil. Quem é que para e fica comprimindo o pênis no meio da relação? Quem é que para? Brincadeira e para. Vou respirar, vou respirar, vou respirar. O que que faz isso? Diminui a ansiedade? Diminui. Melhora? Melhora. Mas não cura. Não vem me dizer que cura. Aí é diferente. Melhora? Melhora. Melhora. Você respirar, você aprender a respirar, você aprender a se concentrar, você aprender a fazer devagar, você aprender a fazer preliminares. Isso tudo são várias dicas. Várias. Em 30 segundos temos várias dicas. Valiosas. Ah, perfeito. Porém, não cura é um problema. Nós estamos falando de uma disfunção. Ou uma inadequação sexual. Que tem que ser tratada. No Lucy App, que é esse treinamento seu, quanto tempo, mais ou menos, essa é uma pergunta que devem fazer muito, quanto tempo vou ter resultado? Varia de organismo para organismo. Quando você quer que o músculo fique forte, você não se dedica para aquele músculo? É exatamente igual. É treino. É treino. Pode levar um mês, mas pode levar três. Até três meses você está pronto. Está condicionado. No máximo. Uma média é três meses. No máximo, três meses. A pessoa já vai vendo a melhora gradativa. Não é só depois de três meses. Chegou na fase dois, ele já está com condicionamento. Mínimo. Tá? Aí a gente continua gravando para chegar no condicionamento. Então vai melhorando. É gradativo. É gradativo. Aí vai chegar no condicionamento total. Ele vai ter o parcial ali no dois. Tá? Então a pessoa que abre ali, ah, mas vou ter que esperar para ver. Não, gente. Fez o exercício, já passa para o segundo. Já passa para o segundo. Vai fazendo progressivo. Está tudo lá certinho. Envolve masturbação, doutora Lucimana? Envolve masturbação. Então tem muitas... Algumas pessoas colocam lá, mas eu não tenho esse hábito. Eu não tenho... Tenta ver isso como exercício. Porque, na verdade, não é uma masturbação igual você estava acostumado a fazer. É um exercício. Tá? Que você vai fazer progressivamente, com instrução para fazer, usando a técnica que está lá. Não é tipo fazer por fazer. Fazer só para gozar. Mas não é somente esse tipo de técnica. Tem outros tipos de exercícios. Outras coisas junto. Ah, tá. Mas isso também. O que eu dizia no meu consultório. Você veio aqui fazer o quê? Não, eu quero ficar bom. Você quer ficar bom? Bom. Comigo é resultado. Ou você. Vai fazer certo ou não precisa vir aqui? A mesma coisa eu falo para o público. Você vai fazer certo, você não precisa nem baixar. Não baixa não. Se você não está dedicado, você não quer melhorar, você não quer resolver o teu problema, não baixa. Tá? Porque não adianta. A pessoa não vai se dedicar, não vai fazer. Se é para você fazer meia boca, não faz. Entendeu? Agora, vai lá. Faz direitinho para você ver. Eu duvido. Eu aposto o que você quiser. Faça como está lá. Não tem como. E não é difícil. É treino. É igual jogar bola. É igual... Sabe? Você vai na academia, treina a perna hoje. Amanhã tu treina braço. Lá é igual. É uma academia. Ali essas lives de acompanhamento que vocês fazem. Pô, às vezes o cara que está fazendo uma pergunta pode te ajudar. Pode vir um insight, uma técnica. Porque é quase um mastermind de sexualidade. Que massa isso. É muito legal. Sabe por quê? Olha, estava lá. Ah, o Rodrigo falou. O Rodrigo falou. Olha, eu tive essa experiência. E eu tinha tido essa experiência. Agora, com o aplicativo, estou tendo essa. O outro lá. Ah, eu também estou tendo isso. Sabe? Ah, eu tive essa dificuldade. O outro disse. Não, mas eu não tive dificuldade. O outro disse. Eu tive essa. Então, um esclarece para o outro. Você acaba que na reunião você não precisa mostrar a cara. Você não precisa abrir o vídeo. Você pode ficar incógnito. Só vai aparecer teu primeiro nome. Você pode trocar ali também. Você pode até trocar se quiser. E você vai falar. E eu nem sei de onde você é. Não vou te perguntar. E você só vai esclarecer o que você quiser dentro dela. Mas ali também está todo mundo no mesmo barco, né? E todo mundo igual. E acaba que um ajuda o outro, Diego. É muito legal. Você que está interessado no Lucy App. Vou deixar aqui o link da descrição. Irmão, se tu está sofrendo. Para de empurrar isso com a barriga. Antes que seja tarde. Antes que aumente para um problema de ereção. Antes que você tenha problema em casamento. Traição também. Acontece um monte. A mulher ali. Ela não é satisfeita sexualmente, né? Então assim, pode dar muito B.O. E cara, você poder ver sua parceira feliz e realizada. É extremamente prazeroso. Para autoconfiança, autoestima. O prazer do sexo não é só ejacular, né? O prazer do sexo é você também ver que a outra pessoa está curtindo demais. É a figurança que isso te dá, né? Autoestima, tudo fica melhor. No momento que você tem esse domínio, esse controle, você adquire uma segurança. Eu digo que é empoderamento masculino. Os homens se empoderam.